A todos vocês que duvidaram de nós, muito obrigado, olha o monstro que vocês criaram De panta a panta de São Paulo, seria zona sul, resto, oeste, 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 quem manda é os caras, pô DJ Edson Lucas, aumenta o volume do paredão que a putaria vai começar, pô DJ Edson Lucas, o mais brabo de São Paulo O mais brabo, o mais brabo Bota pra gente amar essa porra aí no panarão, viu filha da puta O mais brabo de São Paulo Não vale nada e eu também, não for muito, vem que vem Tente me beber, vai, sente me neném Tente me beber, vai, sente me neném Pro, 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 pro Edson Lucas, nomeado e demais brabo Eu vou sentar de lado Do Edson Lucas, nomeado e demais brabo Eu vou sentar de lado Fica de quatro piranha, toma, hoje eu vou te machucar O DJ Edson Lucas, ele vai te machucar Fica de quatro piranha, toma, hoje eu vou te machucar O DJ Edson Lucas, ele vai te machucar Bigode, bigode fininho Cabelo corta delas, dá pro Edson Lucas Que é o mais brabo de São Paulo Vai, bigode fininho Cabelo corta delas, dá pro Edson Lucas Que é o mais brabo de São Paulo Vai, bigode fininho Cabelo corta delas, dá pro Edson Lucas Que é o mais brabo de São Paulo Vai A CIDADE NO BRASIL